...principal, vamos descer dos seus gabinetes. Vamos lá, deputado, o tempo está correndo. Senhor presidente, por gentileza, me conceda o tempo da orientação, mas o tempo da liderança. Presidente, por gentileza, me conceda o tempo da liderança. Obrigado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, povo brasileiro, esta é a bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, é a maior bancada do Congresso Nacional, a bancada do presidente Lula, a bancada de um partido político que tem história, que tem lado e que historicamente esteve ao lado do povo trabalhador desse país, das pessoas mais humildes. Um partido que, quando teve a oportunidade de governar, realizou um conjunto de mudanças estruturais que proporcionou uma transformação muito intensa da vida de milhões de famílias que, pela primeira vez, tiveram a oportunidade de ter acesso e oportunidades a espaços da sociedade, até então, reservados a uma pequena minoria. ao longo dos últimos meses, senhor presidente, esta bancada, formada por homens e mulheres que têm trajetórias de luta, junto com os movimentos sociais e o povo brasileiro, percorreu este país, chamando a atenção da sociedade brasileira, que esta é uma reforma cruel com as pessoas mais pobres. É uma reforma covarde, porque ela não enfrenta os grandes privilégios e as grandes distorções. É uma reforma que protege aqueles que são os verdadeiros responsáveis pelo desequilíbrio fiscal deste país. Nós, durante nossos governos, fizemos duas reformas da Previdência. E sempre procuramos pautar as nossas posições, tendo uma coerência e um princípio na defesa daquilo que acreditamos. O Brasil é um país extremamente rico, mas é um país em que seis famílias detêm 50% da renda nacional. A riqueza deste país é uma riqueza que foi concentrada de maneira perversa, de maneira injusta. E a grande maioria da população tem sofrido, no último período, um processo de ampliação do desemprego, da miséria e da falta de oportunidades. A Previdência Pública, senhor presidente, em qualquer lugar do mundo, é uma política de bem-estar social que visa oferecer uma vida digna nos momentos em que as pessoas mais precisam. Ou na velhice, ou na doença. São exatamente nestes momentos que as pessoas precisam do apoio do Estado. Esta proposta está tirando do povo brasileiro, exatamente das pessoas mais humildes e mais pobres, esta segurança, esta possibilidade de terem no Estado a chance e a garantia da dignidade no momento que mais precisam. É uma proposta cruel, cruel com os aposentados e com as aposentadas do INSS. Cruel com as pensionistas do INSS. Persegue os servidores públicos de menor poder aquisitivo. E não teve coragem de enfrentar sequer a possibilidade de um debate sobre novas formas de financiamento da Seguridade Social do Brasil. se negaram a discutir a taxação das grandes fortunas, a criação de um imposto sobre lucros e dividendos. E ainda por cima, aprovaram medidas que reduzem a possibilidade de receita e de arrecadação, como a questão dos R$ 83 bilhões retirados da medida, para proteger um segmento da sociedade que, com certeza, negociou o seu voto em torno dessa BNSS. Para concluir, senhor presidente, é uma vergonha. Todos os senhores e as senhoras sabem. Fernando Henrique Cardoso ficou marcado porque comprou nesta casa votos para garantir a sua reeleição. Nos últimos dias, nós estamos assistindo a liberação de bilhões de reais de dinheiro público. Bilhões de reais. Para comprar o voto de deputados e deputadas que não honram seus mandatos, que viram as costas para o povo que lhes elegeu e que aceitam um jogo perverso de trocar o recurso por uma emenda pelo direito de um povo um dia a poder se aposentar. Esta reforma é uma reforma marcada por este vício. Pelo vício da distribuição de dinheiro público para comprar votos neste plenário que o interesse do povo brasileiro fosse traído. Além disso, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o atual presidente da República, no tempo em que foi deputado nesta casa, em 67 oportunidades, ocupou esta tribuna para denunciar as tentativas de reforma da Previdência e naquelas oportunidades muito menos nefastas para o povo do que esta que nós estamos debatendo. O presidente da República cometeu um estelionato eleitoral porque na campanha criou uma expectativa especialmente para a população mais pobre de que se eleito seria o representante de uma nova forma de fazer política e traiu a confiança da população. entregou o seu mandato ao mercado, vendeu a sua dignidade ao capital financeiro e um dos primeiros projetos que apresentou é o projeto que destrói a Previdência Pública no Brasil. é o governo é o governo marcado pelo autoritarismo, pelas denúncias de corrupção, pela entrega da nossa soberania, pelo atentado contra a democracia e pela retirada de direitos dos trabalhadores, trabalhadoras e aposentados e aposentadas deste país. nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, junto com os nossos aliados, continuaremos nas ruas lutando em defesa de um Estado soberano, de um país democrático, de um país inclusivo, que as pessoas tenham a oportunidade e o direito de usufruírem da riqueza desta nação para poderem viver com dignidade. Esta é só uma batalha. E o PT votará unido 100% da nossa bancada, a maior bancada do Congresso Nacional contra este projeto de destruição da Previdência Pública no Brasil. E reafirmamos com este gesto o nosso compromisso de um partido que continua do mesmo lado aonde sempre esteve, ao lado do povo trabalhador, das suas lutas e dos seus sonhos. Lula livre! Viva o povo brasileiro! Viva o povo brasileiro! Deputado! Está bom, gente!